Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês, então deixa o seu joinha, se não for inscrito se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e agora vamos pro vídeo. Como prometido, atualização do vídeo dos rubis e vou aproveitar pra mostrar algumas coisas aqui que vão facilitar e muito pra vocês ganharem não só os rubis, mas também ganharem posições aqui na ranquete. Por enquanto tá fechado né, eu não vou poder mostrar do torneio, mas como todo mundo sabe, qualquer posição no torneio vocês conseguem 200 rubis por semana. Então, a dica geral da ranquete vai valer muito pro torneio também. Uma coisa que vocês tem que aproveitar e muito agora, é que agora tem somente 7 time ataques, ou seja, mesmo que vocês não gostem de fazer, vocês fazendo tudo assim, você vai conseguir no mínimo 100, 150 até 200 rubis. Então vale a pena. Aí vem a arena. Algumas pessoas acham que a arena é vontade de fazer, mas vocês tem que entender o seguinte, que vocês, além de resetar toda semana, pra você votar ali pro bronze, todo mundo vota pro bronze. Ela tem o fato que vocês estão enfrentando todos os jogadores. Aí, geralmente... Eu fico nessa posição aqui. Então, menos... É... E no máximo, entre os 300. Pelo seguinte... Entre os 1000, eu fico assim, jogando normal. Aí, eu vou dar... A dica que eu vou dar da liga, vai valer também pra arena, de vocês conseguirem muitas posições facilmente. Só que, pra você aproveitar mais ainda essas posições, vocês, infelizmente, vão ter que gastar, queimar as 7 chances extras. Que aí, você vai ter que acabar aqui e gastar rubis. Então, eu não recomendo pra vocês estarem fazendo. Principalmente na arena. No entanto, vou falar porque que vale a pena fazer na liga. Aí, a posição que eu tô, se arrancar de cabeça hoje, eu ia ganhar 450 rubis. Mas, acontece o seguinte. Se fosse, aproveitando a dica que eu vou dar daqui a pouco. Eu poderia ganhar... E acabar assim no mesmo dia, eu poderia ganhar até esses 1500 rubis. Aí, eu vou explicar porque. Vocês sempre vão ver essa colocação. Esses mesmos jogadores. Porque esses jogadores, com certeza, são pituins. São bem hardcore também. Aí, acontece o seguinte. Não sei se vocês sabem. Mas, a arena semanal, ou a liga semanal, termina por volta de 10 horas, 11 horas. E, elas começam na semana seguinte, a partir das 2 horas. Aí, vocês podem fazer o seguinte. Pra vocês ganharem muitas posições, facilmente. No sábado, pra domingo. Vocês podem fazer até 3 gratuitas, tranquilamente. Qualquer hora do dia. Mas, quando estiver próximo de resetar. Aí, vocês podem... Aí, vocês devem gastar os 7... As 7 chances diárias. Que aí... Quando chegar nas 2 horas da manhã da segunda-feira. Vocês vão somar a votação dos 3 que você fez, mais as 7. E, quando eu resetar a ranked, que você vai continuar na sua posição anterior. Que, no caso, eu vou continuar na posição de diamante. Vocês vão subir colocações muito fácil. Muitas colocações mesmo. Eu já consegui chegar no top 1. Eu já consegui chegar no top 1. Já consegui até firmar de segunda pra terça. E permanecer no top 5. Tanto que essa é a melhor colocação que está lá no meu perfil. Aí, vocês podem aproveitar dessa dica para estar... Ou começando agora. Ou então, sejam jogadores já com alguma frequência na liga. E estarem subindo assim. Até platina. Ou ir gradativamente subindo. Vocês podem até alcançar diamante. Se vocês tiverem. É um foco. E também... Eu vou dar outra dica também para vocês. Que é relacionado a tier list. Vocês sabem muito bem que... Além da tier list daqui. Que... Esse formato experimental já foi... É... Graças aos comentários de vocês. Já vou modificar para um formato bem mais simples. E bem mais dinâmico. Mas vamos ao que realmente interessa. Esse é o meu DIN. Esse DIN aqui. Como vocês podem ver. Tem 20.900 de IPC. Aí o que acontece é o seguinte. Esse é o DIN. Esse é o DIN. Que geralmente vocês vão encontrar na Ancad. Ou na liga. Ou no torneio. Ou até na arena. Porque... Vocês tem que levar isso em consideração. Porque... Ele vai estar com todas as características maximizadas. E também vai estar geralmente com... O kit dele. Que no caso eu botei essa aqui. Que é o kit próprio para ele. Por que que eu estou ressaltando isso. Porque geralmente tem... Eu já vi umas duas ou três cheias list. Que está... Simplesmente levando em consideração. Somente... As características naturais dos personagens. Ou seja. O meu TIN. Que tem... 20.000. Aí vem... Os... Os... Os outros canais. Simplesmente estava... Considerando... Só as estações base dele. Que... No caso. São 10.000. Aí o que acontece é o seguinte. Esse dia aqui. Tem 5 de ataque. Tem 7 de... 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 Defesa. Enquanto o meu. Tem... 16 de ataque. Quase 17. E 13.000 de defesa. Aí você está com... O... 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 Que são... Os... No momento. E não levam em consideração cartas. Capsule AX. Vários fatores. Aí perde... Uma... Grande facilidade... Para personagens... Já preparados... Para... Como esse. Vocês tem que estar preparados para tudo. É... Temos que estar... Sempre procurando... Assim... O máximo... O Capsule AX dos seus personagens. principalmente nos seus melhores personagens o que você tiver melhor preparado independente de ser alistar, de ser boss vocês tem que estar sempre focado nisso procure estar sempre aliado com a tier list que é ela que vai te ajudar a não desperdiçar recursos também fique ligado também nas melhores cartas no melhor tipo, no caso assim pra defesa, a férias da cola é perfeita pra ataque aí você tem que ver o foco do personagem se ele tem as passivas geralmente se ele tem passiva de sangramento aí você vai procurar optar, ou se ele tem mais foco de dano do que sangramento você vai dar o foco no set da cola agora se ele tiver o foco de sangramento do que dano, você dá o foco do set lá da chisuru e assim por diante você também tem que levar muito em conta o combo base do personagem Jin é puro combo Gwantys tem um combo muito melhor do que Orochi aí vem Krizalit tem o combo dele é melhor do que as skills Rugal as skills é melhor do que os combos aí vem Gizze também que é nivelado tanto os combos dele quanto as skills dele são boas aí você tem que estar sempre procurando deixar o mais harmonioso possível o seu personagem porque esse jogo é um RPG por mais que tenha mecânica de briga de rua vocês tem que estar focando muito nisso aí vocês tem que estar procurando também aqui completando o seu set porque é o seguinte o jogo sempre vai dar o carro está faltando vocês tem que estar sempre com foco se ele está completando o set que aí tem esse set aqui que é a mesma taxa de crítico aí esse aqui também é bom para defesa só que eu não aconselho eu se vocês não tiver o set de férias vocês podem estar usando esse daqui no Jin porque ou em personagens que cruzam o núcleo faça o efeito de a defesa virar ataque como o Jin como a Loli Shang aí tem o que tem isso aqui também que vocês podem usar lá na esse aqui vocês podem usar no personagem Samurai Shodown só que vocês podem usar também algum que todos os três personagens como Charlotte Geijuru e Aomaru eles tem dano de de sangramento para facilitar aqui ó eu estou usando esse kit aqui para a minha chalote ele é todo focado em dano crítico e dano de efeito porque é o seguinte vou mostrar aqui agora aqui a manta é dentro de sangramento como vocês sabem todas as três skills dela é de sangramento então e ainda os efeitos dela de passiva também é de sangramento então essa carta aqui além de ser barata que é a 4 estrela que vocês podem botar no level 10 com muita facilidade e também maximiza ao máximo o efeito o efeito prioritário dela também também essa carta aqui também é barata com boa facilidade de vocês botarem no level 10 que dá para ele também e para até para anacoruru também é muito boa caso alguém chegue a pegar né aí dá aumento de dano em queimadura de veneno e sangramento ou seja anacoruru dá queimadura de sangramento ou vamos que realmente interessa é quando você vê um personagem com arma é com ou garras ou qualquer coisa assim que geralmente remeta a sangramento a corte você pode ter certeza que ele sempre vai ter sangramento é o mesmo esquema que eu falei em relação aos personagens de fogo que eles sempre vão dar dano de queimadura apesar de que né muitos personagens do jogo também dá efeitos que naturalmente ele não tem como petrificar como congelar como envenenar como sangramento e queimadura mas os personagens que vocês verem que naturalmente já tem as características já vão usar certo que eles vão ter sempre essa passiva ou ativa relacionado a esses danos e pra completar de grupo também que é barato né enquanto não consigo de 5 estrelas cadê aqui aqui esse set aqui aumenta a taxa de crítico que ela também é muito boa mas aqui o de penetração que é muito melhor ainda se vocês não sabem é o é ataques de golpes são aqueles que é pão e fechado que eu vou estar mostrando aqui pra vocês a taxa de Que no caso é esse segundo e esse primeiro, ou seja, os que realmente interessa. Que no caso, essa magia aqui das danos de sagramento, você pode dar a longa distância. Que no caso é o símbolo dele de explosão. Aí vem a skill que ela simplesmente pega no cara no chão também. Que é de dar sagramento também. E essa daqui, além de armadura, dá sangramento. E também vocês podem aproveitar a perfuração e o crítico dele. Aí vem o especial dela também. E aí vocês podem estar utilizando esses personagens da maneira mais eficiente possível. Aí vão estar facilitando mais ainda, vocês estão subindo em ranking. Não só na arena, mas também no torneio, mas também na liga. E também na liga. Também, né? Quem sabe também facilitar a vida de vocês lá no time attack. Agora vou dar uma revisada rapidinho só, ó. Caso vocês não saibam ainda, ou estejam começando o jogo. No jubis, que é nos... Tem uns 50 diários, que é vocês fazerem 6 missões diárias. Então, tá a loja. Aqui já peguei o meu. Então aqui... Aqui. Vocês podem estar fazendo a afinidade. Principalmente pelo seguinte. Além dos rubis, a cada número 1 ímpar. Vocês também, quando completar a partida, terminava o 11. Aí vocês vão começar a ganhar. Só que acontece o seguinte. Não sei se vocês repararam, mas a própria loja vende alimentos também. Agora eu não sei não. Mas geralmente eu contei na laranja. Se vocês a encontrar aqui na loja, vocês podem comprar aquele alimento. Fora isso, vocês verifiquem também os personagens que tem 3 estrelas. Os alimentos que eles tiverem, que vocês conseguem o alimento com bastante facilidade. E pra finalizar, né. Além do... Missões de almas, que você pode fazer também. Guerra rubi. Também tem essa missão aqui, que vocês podem ganhar um bicho também. Que pouca gente cita. Não sei nem porquê. Vocês podem completar essa missão aqui. Aí, além das almas, vocês podem ganhar um bicho também. Além das almas, vocês podem ganhar um bicho e completar a missão. Fora isso, tem um epic. Tem o capítulo 1, capítulo 2, ou capítulo 0, capítulo 1. Vão sempre ir procurando completar as missões aí, as 3 missões de cada fase, que aí vocês conseguem o bicho. E é isso, se são todos os bicho que vocês podem conseguir, semanalmente e diariamente também. Aproveite também o time attack, que tem vários time attacks ao mesmo tempo. E aí, caso vocês estejam ainda com alguma dificuldade aí, de estarem montando time, de estarem selecionando cartas, alguma coisa assim. Vai, pergunte lá no grupo também. Ou então, deixe um comentário aqui aí, vou procurar... Tá trazendo algum conteúdo assim, que possa... Facilita mais ainda a compreensão de vocês também. E... Já vou estar preparando outro vídeo aqui, que no caso assim... É para tirar uma dúvida, que já apareceu lá no grupo, que com certeza daqui a pouco vai estar ainda maior. Que é em relação ao Nanatsu Notazai, que acabou de lançar. Só que, né, confirmando, né, desconfirmando, mas é mais para falar, comentar sobre ele. E também comentar outros possíveis crossovers e também falar do crossover que pode vir para o jogo também. E é isso. Não esqueça do joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho também. Aproveite para assistir esses outros vídeos aí que estão nos cards. E até a próxima, galera. Fui!